O que ele te dá em paciência no dia a dia? Olha, é muita sujeira na cidade, se não tira paciência. E às vezes a fila do banco. Pra melhorar o que eu faço, eu confiro de umas 50 e eu mantenho a calma. Tá dando certo? Tá dando certo. O que me deixa muito paciente é o clima da cidade, o calor. Acaba influenciando o meu emocional. Eu fico estressada, né? O calor, como eu já comentei, né? Mais o fator de eu cuidar de uma criança pequena, que não para, que tem dois anos e quer fazer, tem que estar correndo atrás, aí me deixa um pouco estressada. Trazer ela aqui na praça, né? Que ela fica mais à vontade, aqui tem árvore. Apesar de estar um espaço que a gente percebe que precisa de manutenção, de infraestrutura, mas é uma opção ainda que a gente tem pra trazer a criança e pra gente também desestressar sair de casa, sair dessa rotina e do calor também. A relação falou que ele quer aguentar mesmo. Eu tenho que aguentar. A falta de respeito pro pessoal do trânsito, né? A pessoa que percebe que tá falando coisas erradas também, ele acaba confundindo pra dentro. A questão que eu tenho é de... Eu vou ser sincero. Eu tenho minha filha, né? Então, quando eu tô no trânsito, eu tento evitar ao máximo que eu sei que tem. Vem essas outras coisas, mas eu vejo pessoas que não respeitam essas situações. Acabam com o início do governo de outras pessoas, além da falta de respeito do próprio trânsito. Que é um trânsito meio caótico. São questões, assim, diversas. Vila de padaria, especificado. Até um atendimento simples, assim, no local. Porque às vezes tu percebe que tu tá sozinho. Só que a pessoa tá demorando de longe e a pessoa tá demorando demais. Talvez eu tenha até um pouco de educação da pessoa a falar. Eu tô com um pequeno problema. Ou pedir uma ajuda pro outro funcionário. Eu faria uma diferença naquilo.